Eu falei que eu ia trazer pra vocês, né cara? E eu não quero falhar com vocês, eu não vou trazer tudo que vocês me pedem, mano E eu falei que eu ia trazer o resto da série do Homem de Ferro Retardado Olá, meu rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aqui quem fala é o Kauzi e hoje tem pra bolo E se tem pra bolo, tem o que? Vocês já sabem muito bem, né? Eu tenho as transições muito merda, né cara? Tá gostando do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e me dá essa força maravilhinda Não chega de enrolação e bora para o vídeo, papai Ah, mano, essa introdução me dá uma sensação boa, porque eu sei que vem vídeo bom Ei, bora, a seresta já começou Já vem isso, tu tá fazendo o quê? Tô sentado, tá vendo? E esse capacete? O capacete é pra eu me proteger da queda que eu tenho por tudo Bora, macho Melhor cantada impossível, mas a armadura ajuda, hein? A armadura dá pra ele o preparo das cantadas Cuida, vai lhe dizer que tu não tomou banho ainda Toma ainda não, tô sem cueca aqui, os olhos tudo balançando Minha bomba tá pura, bomba E eu vou já tomar um banho feijoada, assim, tá? Tô lavar a orelha, o pé e o rabo, né? Vai tomar banho direito, sujo imundo E esses desenhos? Isso não é o desenho, né mãe? Isso é obra de arte Vou já empendurar ali pra espantar os galegos Ei, dá uma massagem? Se quiser, posso até fazer um pãozinho com ovo Prefere com maionese ou que eu te chupe? Xii, teu vestido tá bonito, viu? Queria te ver de baby doll Tu dorme como? De olho fechado Me ajuda no negócio Se me ajudar, ganha um beijo Meu celular tá com som muito baixo Como eu faço pra ouvir música mais alto? Quando eu quero escutar mais alto Eu subo num tamburente Bora, lasca o beijo aqui É? Tu sabia que eu adoro o som que tu faz Quando cala a boca? Nossa, alaba Mano, o cara é uma metralhadora de cantada, irmão Mas a armadura dá pra ele o preparo Como eu disse aqui, mano Por isso que ele não ganhou Ela já sabe, ela marca Peraí, mano Ei, não deixa aí não que aí tem cobra Pode ser até o diabo A tua mãe tá de folga, mano Mas tua mãe daqui é bonitinha Passou na gamassa, dona lixada Dá pra comer no escuro, né? Aí, a panelada que eu vi pra tu Só o peixe Tu não se mancã não, fuleirais? Se tu não queria ir pra Sereste Era só ter dito, seu merda E no gaguejo, não Tava trabalhando, né? Nasci foi lindo, não foi rico Oxi! Como não, filho? Eu ia com o Chico pra Sereste, sabe? Aham Só que eu não vou poder ir Porque aconteceu um imprevisto aí Qual? Fiquei com preguiça Isso acontece em todos os meus compromissos Eu tenho toda vez, eu tenho um imprevisto Incrível, não? O que é? Fala direito com a armadura A boca é minha Eu falo do jeito que eu quiser A boca é nossa Tu não vai, não? Pra onde? Não esqueceu mesmo Não, não esqueci Só não me lembrei Ah, viu? Caralho, vou usar isso pra minha namorada É, foi mal Desculpa aí ter te machucado Aí dentro de tu É que eu sou meio cabeçudo É Foi mal Tô mais envergonhado que gordo Quando cai em time sem camisa I'm sorry, sou man Acho que eu tô um pouco distraído também Que esses dias aí Eu tô trabalhando num projeto Te bata Um projeto acima do nosso tempo Eu vou substituir O papel que nós usamos Pro computadores Ninguém vai mais precisar usar papel É, eu sei Vai ser complicado Limpar o alcun com o teclado Vai ser difícil mesmo Imagina se enfiar uma letra no rabo Vai cagar uma sopa de letrinhas Puta merda Então, bem Tem lá no meu site Acessa lá Toninho Stark Arrombaumburaco.com Um pão tem mais miolo que tu? Pode frescar A filha não é ave maria Mas cheia de graça, né? Eu vou ter paciência Vai que é doença, né? Eita, peito cheiroso Cachorro molhado Mano O cara, ele faz uma dublagem Que ele aproxima alguma coisa Só pra parecer muito Que ele tá ali Naquele local mesmo De verdade Cala a boca Seja uma calculadora E aprende a dar valor Boa Oxi E aí, mano? Gostaram de eu trazer isso aqui? É o resto da série aqui pra vocês Muito obrigado por assistir até aqui Um grande beijo no coração de vocês Valeu, falou É nóis e fim, bebês Até mais Tchau 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 Tchau